o salve salve galera beleza tudo bem com vocês estamos aqui mais uma vez de volta com mais um vídeo brabíssimo antes de mais nada se não for inscrito se inscreva no canal deixe seu like e comente aí é uma sugestão de vídeo ou que vocês acharam desse vídeo de hoje então simbora para o vídeo como vocês estão vendo muitos canais muitos lugares está grande toque e de diferentes plataformas pessoal tem mostrado avatares deles aplicativo que cria avatar da pessoa né só que a maioria para vocês vão falar quase todos são pagos mas encontrei um que ele é grátis esse aqui ó e mini já redacto um pouquinho para o lado e colocar para vocês esse aplicativo tem vários recursos e dentro de um deles é criar avatares com algumas fotos suas é através da inteligência artificial do aplicativo eu vou abrir eles aquele aqui ó já mostrar para vocês vamos lá e ele tem muito outros recursos também como melhorar a qualidade da foto entendeu às vezes tem uma foto aí ó ele mesmo tá mostrando aí tá vendo às vezes você tem uma foto da qualidade ruim você consegue melhorar a qualidade usando ele eu vou fechar porque tem a versão paga a gente quer usar a parte grátis aqui embaixo você já consegue ver alguns avatares que eu já criei mas vamos lá você vem aqui em cima experimente avatares de ia vai aparecer dessa forma o upload fotos você vai seguir vai procurar as fotos na sua galeria carregar 8 a 12 self foto que tem que ser só com você mesmo viu para ficar melhor na biblioteca de fotos eu vou lá e selecionar algumas fotos e já volto prontinho galera adicionei as fotos aqui lembrando que tem alguns requisitos né mostra ali ó mesmo assim todas as fotos que tem uma pessoa por foto mas com o coração de plano de fundo vários ângulos faciais diferentes selfies e retratos inclusive sem óculos de sol e sem nudes ou conteúdo explícito enfim adicionado aqui oito fotos é de 8 são de 8 a 12 entendeu adicionei 8 e vou colocar em seguinte e bora aguardar às vezes demora porque aí ó começou a importar as fotos só aguardar que também vai aparecer o horário que vai ficar pronto vão ficar prontas fotos em 56 como vocês podem ver eu sei contar 7 não esqueçam de deixar o like viu galera que esse conteúdo aqui muita gente tem gente mostrado ele mas o que a gente consegue achar é só pago você escolhe o sexo marro selecionar gerar avatares de aí mostra pronto em cerca de 5 e 57 pm ou seja daqui uns sete minutos mais ou menos que são 5 50 agora então quando ficar pronto eu volto aí tem que ocultar essa tela vez enquanto terminar e etc aí você só oculta você pode sair direto também não tem problema eu vou dar uma pausa aqui na gravação assim que tiver pronto eu volto aqui com vocês beleza prontinho galera finalizada ó vou descer uma aqui a barra de notificações do celular para vocês verem ó ó ó vocês ó seus avatares de apanhos aqui estão prontos E aí estão prontos e a abrir o avatares de arras à cane a enfim aqui é praticamente em alguém que ficam bem secar os avatares de revisionista e da eternidade liga se possa ser social na 1.30 e eu sabi um para vocês que aí tem como você quiser nesse setinho para baixo de cada avatar baixar só os que você quiser tá vendo salvar na galeria ou então você vai lá em cima em salvar tudo em cima no lado superior direito eu sei que quem salvar tudo lá ele salva todos os avatares ver quantos que geraram aqui foram 50 então que não dá pra saber não mas é nessa faixa de 50 avatares que são gerados beleza então acho que dá pra brincar da frente selecionar alguns avatares bacana aqui dá pra aproveitar bastante tem de vista que é grátis né não é pago como os demais nossa olha esse aqui bom então acho que vale a pena aí viu pessoal então o vídeo de hoje foi esse olha se tá doido de hoje foi esse espero que tenham gostado espero que gostem porque eu curti demais essa opção no remínio remínio tem muitas outras funções também se vocês quiserem eu trago um vídeo mais específico desse aplicativo e mostrando os outros recursos que ele tem também beleza é só falar aí que eu trago aqui pra vocês no mais é isso espero que tenha gostado até a próxima deixa o like até a próxima valeu falou zi fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.